Oi galera, vai rolar um arrondis comigo para o Reveillon, vem comigo saber como é que foi Viram como tá chovendo gente, acabei de levar uma chuva enorme na rua Tô completamente molhada, da cabeça aos pés Bom, hoje é o dia do nosso arrume-se comigo E não é porque tá chovendo desse jeito que a gente tá todo molhado de cima e baixo que a gente não vai se arrumar, né? Estamos aqui tomando banho, acabou de acabar o meu sabonete preferido Que é esse da Granada aqui Ele é de lavanda, vou mostrar a caixa pra vocês Esse lavanda, aquele selinado, é vegano e maravilhoso gente, maravilhoso Um cheiro incrível, deixa você relaxado na mesma hora Super recomendo E tô aqui com o cabelo, já lavei com o shampoo vegano Aquele mesmo do Natal, do Arrões Comigo do Natal E tô hidratando aqui com aquela bomba de queratina Vai ser um rapidão essa hidratação Tô sem tempo de colocar sacolinha no cabelo, essas coisas Vai ser só o tempo mínimo, vou passar aqui e já vou enchar agora E como hoje é um dia que eu não sei nem o que é que eu vou fazer ainda no cabelo Eu vou tacar esse termoprotetor da Arvenes É um dos meus termoprotetores preferidos Que eu gosto muito dele pra fazer cabelo liso Ele serve pra tudo, tanto pra liso quanto pra cacheado Então ele é muito forte, ele é forte, né? Um termoprotetor que aguenta a temperatura e como o tempo tá corrido Eu acho que eu vou ter que usar algum equipamento Então eu vou colocar esse termoprotetor Pouca quantidade, gente, já falei em outros vídeos que ele é um produto pesado E se você usar muito, vai pesar muito no cabelo, certo? Aí eu vou colocar ele no cabelo, vou fazer umas coisas e depois eu volto Já passei o termoprotetor, né? Ver como ele fica desmaiadinho, né? E agora eu vou passar um hidratante massa Que é esse hidratante aqui de lavanda É vegano, ele tem um cheiro bem leve Ele seca bem rápido É ótimo pra dias que você está apressado Voltei, gente Tava fazendo umas coisas lá na cozinha Bom, eu disse que tava em dúvida Eu não sabia o que eu ia fazer no cabelo, né? No Natal eu já passei de cacheado Então eu queria dar uma mudada aí Então eu vou secar o meu cabelo Não vou escovar Eu vou só secar E depois que eu dei uma secada Eu passo a escova alisadora Porque fica mais fácil pra mim Do que tá fazendo uma escova tradicional Claro que uma escova tradicional Seria melhor, né? Mas Vamos ser rápido Então eu vou usar esse secadorzinho Pequeno aqui Eu vou continuar secando aqui Então aqui já está o cabelo seco E ele seco, né? Já pode ir pra escova alisadora A gente não pode usar escova alisadora Com o cabelo molhado, né? E eu vou Só sequei ele com a mão Assim, com o secador E nada de escova Então eu vou jogar Claro que se eu não tivesse secado ele Dessa forma ele ficaria mais bonitinho Mas Eu não tenho tempo Então vamos pra escova alisadora A escova alisadora já está na temperatura correta Vejam Vou ter 220 aqui Não sei se dá pra ver E vamos passar Vamos começar a passar aqui Eu dividi o cabelo só em duas partes O certo é dividir num monte Vocês sabem Mas o tempo é muito pouco Dividir em duas partes Eu vou passando aqui Nessa parte de baixo Depois eu vou passar lá de cima E Eu vou Passando E quando eu tiver mais Mais na parte de cima Que é a parte mais interessante Eu mostro mais pra vocês Certo? Quem quiser me ver passando escova alisadora Eu tenho uns vídeos aí De escova alisadora Que eu vou deixar aí na descrição Certo? Aí pra quem não sabe passar Eu tenho outros vídeos E vou deixar na descrição E vou deixar na descrição Bom, gente Eu poderia caprichar mais Mas como eu vou pra chapinha ainda Não compensa caprichar mais E partir a chapinha Dá uma dividida Muito louca aqui Tipo Assim Praticamente a metade Do cabelo E vamos Passar A chapinha Ai meu Deus Ele tá muito liso E não tá segurando E agora O que eu faço? Eu perdi o meu Coisa Vamos botar Uma coisa Que sei lá Parece que segurou Dividir aqui O cabelo No meio Praticamente E vou Chapear Vou pegar esse pentinho Pra me auxiliar E assim Eu vou passando o cabelo Todo Certo, gente? Quem quiser ver um vídeo Completo Do chapeado Tá no meu Arruma-se comigo Para o dia dos namorados Que eu vou deixar Embaixo na descrição Aí você vê O chapeado Completo Certo? Aí é que eu vou Mostrar pra vocês Mais lá pro final Certo? Aqui é coisa rápida Passar a chapinha E como já tá Já passou a alisadora Essa chapinha Não é aquela chapinha Caprichada É uma coisa mais rápida Então como vocês podem ver O cabelo já está Devidamente chapeado Devidamente alisado E depois que eu terminar a make É que eu coloco aquele olhinho Que eu gosto de colocar Algum óleo depois da make Por enquanto eu vou só Fazer a maquiagem Então vou lá Vou lavar o rosto Bom, aqui dá pra ver Mais os grisalhos Aqui dá pra ver Mais os grisalhos Como vocês podem ver Que tem gente que diz Que eu não tenho grisalhos Suficiente Olha aqui Aqui Tá vendo que eu tenho? E outra E pra quem acha estranho Esse negócio De eu não pintar cabelo Veja outros vídeos Do canal Que você vai entender Eu fiz transição E tudo mais Vamos embora Pra make Essa blusa Que eu tô usando Já passou do tempo De ir pro lixo Né gente Mas eu não joguei ainda Então desculpem Vamos de hidratante Vamos lá Pega o hidratante Que você tiver Aí na sua casa E passe Porque uma boa make Tem que ter um hidratante Senão ela craquela E a gente não quer Que a nossa make Traque ele Né As vezes eu já pintei Antecipadamente As vezes eu já pintei Antecipadamente Pra facilitar A vida Bom Pode esperar Secar o hidratante Já secou o hidratante Vamos de Prime Prime que eu tô usando Prime Diva Amor Vegano Mais um pouco Ele tá secando Muito rápido Nossa Quase seco Já Agora Bruma 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 Hello Summer Da Dalla Vegano Vamos lá Aqui onde eu estou Tá muito quente Realmente E é por isso Que eu vou De Baby Cream Esse Esse Baby Cream Aqui Ele é da Vitsella E ele Tem Fio de proteção Solar Ele tem Ele é 10 em 1 Depois eu vou fazer Uma resenha dele Certo É um Baby Cream Vegano Então é um dia Que você tá querendo Uma coisa mais leve Eu sei que hoje É um dia especial Ele não seria Uma make leve Mas eu tô querendo Uma coisa mais leve Esse aqui É a cor 2 Olha como parece Escuro Sei lá Espero que dê certo Lá na loja Testei Pareceu que deu certo Sabe Tá pouco Não sei como é Isso Se Separei aqui Uma esponjinha nova Produto novo E Tá umidificada Com bruma Também É bom usar bruma Pra Umidificar Os produtos Gente A minha primeira impressão Assim Sabe A primeira impressão Que dá É que é um produto leve Assim Eu quis Deixar ele mais forte Então coloquei Uma quantidade maior Mas a impressão Que dá É que é um produto leve Muito apropriado Pra pele oleosa Pelo menos De cara Eu já senti um pouquinho Isso Não sei se vai ser Realmente Mas De cara Deu pra sentir isso E Vamos para Contorno Né Isso aí Contorno de sempre Onde está o pincel Contornando Com Um Hope Rose Contornando Aqui O nariz Pra dar um passo Mais fino Essa aqui Ainda é A minha paleta De contorno Da Ruby Rose Que não testa Em animais E O nome Soft O nome É isso Que seria Essa cor Aqui Como vocês Podem ver Ela já era Né Porque eu uso Muito Acho que Não vou Contornar Outros lugares Deveria Né Mas Tá Eu vou Não custa Nada Uma paleta Uma paleta Uma paleta Então Feito esse leve Contorno Agora eu vou Para o Corretivo Né Eu tô Não tô vendo Muita necessidade É só Costume Mesmo Muita necessidade 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 Esse da teste foi mais para dar uma iluminada aí, né, no meio do teste. E eu achei os meus dois pós, eu tenho esse pó mais clarinho aqui, da Dalla, Dalla Makeup e esse pó mais escurinho. Vou começar pelo clarinho, para pegar essas partes aqui, essa abaixo dos olhos, essa aqui no meinho do nariz, isso, agora vamos para o escurinho. O pó mais escuro, eu gosto de usar essas partes aqui. E nas cantos aqui. Eu não fiz contorno de queixo hoje, antes esqueci, mas vai assim mesmo. Estou achando que o branco não está muito bem selado embaixo dos olhos. Vamos tacar de novo o branco aqui. Pronto. Terminamos a pele, vamos agora para o olho e essas outras coisas e boca. Vou começar usando alguma sombra clara. Vou usar a sombra clara que você tiver aí. Vou dar uma iluminada no canto dos olhos. No meio do olho vou jogar um cinza. Vai ser uma coisa meio cinza, com preto, tá? Gente, eu quero aprender a usar pincel nessa área aqui. A gente deu cinza e vou jogar um preto, certo? E um preto no final. Vou procurar aqui a sombra preta. Não se assustem, depois eu ajeito tudo, tá? Não se assustem. Bom, daqui eu vou tirar o excesso, certo? Vou deixar só o degradê. Vou fazer o outro lado, certo? Vou delineando aqui. Vou delineando aqui. Poxa. Terminou o delineado. Até que... Até que ficou legal. Poderia até parar por aqui, né? Gente, eu tô com cara de múmia toda branca aqui. Eu ainda vou colocar o blush, viu? Vou deixar o blush pro final. É... Eu vou colocar o cílio postiço só por costume. Eu tô vendo que não tem muita necessidade, mas é costume. É costume. Aqui já colocamos os nossos cílios postiços. Olhe, poderosos. Agora vamos colocar a nossa máscara de cílios, que é a Girl Power da Vitella. É uma máscara que dá um volume bem grande e ela é cruelty free e vegan. Então, vou passando aí e volto já. Vou colocar. Vocês pensam que eu me esqueci do blush? Não, esqueci não. Paleta... 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 Angel Sparks da Ruby Rose. Essa cor aqui. Paleta... Epis... Epis... E eu vou de batom mate escurão aí, da Ruby Rose, não testado em animais. Ele é a cor 21 Passar no pincel né, pra ver se fica melhor É muita preguiça de não usar o lápis de contorno labial né, mas é a vida E aqui eu vou passando, esse batom é poderoso gente, olha que forte Ele tem também um outro lado que é um gloss, se você quiser dar um brilho, ele vai ficar mais forte ainda, porque ele é mais escuro né, vou botar muito atenta não, porque eu vou botar um batom escuro Vai dar uma consertada aí com o pincel Tirei o excesso aqui na câmera, não dá pra ver, mas ele está realmente muito escuro assim Ele é bem escuro, se você não gosta de batom escuro, não usa ele O sapato que eu vou usar é esse aqui, essa sapatilhinha E agora eu vou mostrar o look pra vocês E vocês sabem que eu sou minimalista, então eu queria muito uma coisa meio preto e branco assim, unhas pretas, cabelo bem branco e preto né, do grisalho, então eu queria uma coisa bem preto e branco mesmo, por isso que eu escolhi esse look né, vou mostrar aqui pra vocês sem tirar o microfone aqui E que 2021 seja maravilhoso pra vocês Seja fantástico, chega cheio de positividade, muita paz, muita oportunidade, muita luz Tudo de melhor pra você, tudo de maravilhoso, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, vê as playlists, vê o que tem por aí Tem muita coisa pra você, certo? Um abraço enorme gente E acho que a gente se vê no ano que vem né, é isso aí Tchau 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 Tchau